A Sociedade de Melhoramentos do Parque São Luís organizou uma escolinha de futsal para meninos de 5 a 17 anos que atende moradores do bairro e do conjunto Rubens Lara. Conversamos com o educador físico responsável pelo projeto, professor Geraldo, que falou sobre o trabalho realizado com as crianças. Esse projeto atende crianças de 5 a 17 anos, é um projeto da Sociedade de Melhoramentos do Parque São Luís e tem atendido aqui todos os bairros de Cubatão, Vila Pescador, Ilha, Bolsão 8 e mais aqui o Parque São Luís e o pessoal das cotas também. O professor também relatou que a quadra do bairro onde acontecem os treinos não está no estado ideal e que o mato ao lado do espaço não é cortado há muito tempo. Você pode ver que é uma quadra aberta, no qual choveu realmente não tem aulas de futsal, mas falta um pouco do poder público, não quero aqui fazer crítica a ninguém, mas cobrir isso aqui por uma vigilância nela e para poder desenvolver a autoestima desses jovens valores. Na verdade você vê, estamos com o mato muito alto, precisava estar sempre podando isso aqui, precisamos de um ponto de água aqui, um banheiro tem que ter, porque lugar que você pratica esporte, onde não tem um vestiário, não tem um banheiro, não tem uma água para eles tomarem, fica difícil demais, né? Então a gente tem usado a creche quando possível, mas pode perceber, uma quadra descoberta e está faltando toda essa limpeza de área aqui. Nós fazemos a limpeza de quadra, já fizemos toda a manutenção dela com pintura, com arrumação de telas e volta e meia estamos recolhendo os lixos aqui, né? Então precisava ter o apoio nesse sentido, ou seja, poda de mato, limpezas e mais um ponto de água, isso é o que falta para cá. De uma coisa é certa, as crianças quando questionadas sobre quem é o melhor treinador do mundo, a resposta está na ponta da língua. Geraldo!